Mas a primeira reportagem de hoje é sobre a moda dos acessórios. Você sabe como aliar esse complemento à sua produção? Pois olha, nós convidamos uma consultora de imagem para dar todas as dicas para você saber montar o seu look, que vai desde o trabalho até o happy hour de um jantar mais glamouroso. Olha só! Os acessórios proporcionam um charme a mais a qualquer produção de moda. São eles que incrementam o look e atualizam desde a proposta formal até a festa. Visando te deixar atualizada nesse mundo das tendências, linkando as composições das diferentes vestimentas para as mais variadas ocasiões, convidamos a consultora de imagem Letícia Almada para passar as orientações necessárias. Letícia, as pessoas ainda têm muita dúvida com relação ao calçado, à bolsa, como compor com o look que está vestindo? Tenho bastante, Suzana. Principalmente, sim. Agora a gente começa, assim, alto verão e as sandálias vêm anabelas, as sandálias vêm de ráfia, vêm com muito rústicas. As pessoas, às vezes, confundem os estilos. Uma roupa de trabalhar, com que sapato, com que formato de sandália usar. Então, assim, as pessoas ainda, às vezes, pecam bastante de misturar o estilo do acessório, da sandália com a roupa que você está vestindo. A partir de agora, vamos mostrar alguns looks para o trabalho e noite, sendo compostos pelos acessórios corretos. A primeira proposta é para o trabalho. Aqui, a gente pensou a roupa de trabalho, a alfaiataria, que é onde as pessoas, mais às vezes, têm dificuldade de usar com sandálias. O verão, o calor, pede a gente colocar os pés de fora. Então, assim, a gente pegou um terno colorido, que é cor de verão, e como que a gente pode usar os acessórios para deixar mais sofisticado ou um pouco mais informal. Então, no terno dela amarelo, eu coloquei duas sandálias meia-patas, uma branca e uma preta. Essas sandálias, presas no tornozelo, são mais confortáveis de andar para o trabalho, o pisar dela é mais confortável. E o que a gente pode fazer assim? Com a sandália branca, ela fica um pouco mais clara, um pouco mais verão, um pouco mais informal. A sandália branca, a meia-pata branca, as mulheres têm muita dificuldade de usar o branco com as roupas coloridas. Você pode usar, quando é uma roupa clara, amarela, como ela está vestindo a alfaiataria, usar a meia-pata branca e você pode botar uma bolsa para combinar, também na mesma cor da sandália que você está usando da branca, uma bolsa mais estruturada, mais social, mais formal. Ou você pode, por causa da blusa que você está usando, não combinar a bolsa com o sapato, e sim você combinar a bolsa com a blusa que você está usando. Então, o que que fica? Ela está pesando a bolsa, combinando com a blusa e a sandália combinando com o terno dela. Outro acessório que a gente pode, quando a gente usa a sandália preta, daí eu peço, acho mais bacana de você combinar com a bolsa preta. Por ser um acessório mais pesado, uma cor mais pesada, você fazer o link da bolsa com a sandália fica melhor. Outra coisa que eu também acho muito bacana é a mochila. A mochila veio de tendência de inverno, continua no verão, e que assim, para a executiva, para a pessoa que trabalha, ficar de um jeito mais esportiva é você combinar a sandália preta com uma mochila preta, no sentido para deixar a faiataria um pouco mais espojada, mais esportiva. É uma ótima dica. Aqui outra produção também trabalho, dia a dia, onde a gente escolheu um look mais monocromático, em tons mais calmos, a gente tem metalizado na calça, a gente tem o blazer branco, mas o que a gente faz? Quando a pessoa tem o look muito mais, cores muito mais calmas, muito mais tranquilas, assim, mais monocromáticas, o que a gente faz? A gente põe cor nos acessórios. Então aqui a gente colocou uma bolsa lateral laranja, também mais esportiva, que deixa um look mais informal, e a sapatilha laranja no pé. Vale lembrar nos acessórios que eu não preciso usar o verniz tanto na bolsa quanto no sapato. Eu posso usar separado, eu posso usar brilho no pé, como eu já estou usando a sapatilha envernizada, com a bolsa em cor opaco. Outra dica bacana também de falar, nas sapatilhas, quanto mais eu tenho o cabedal mais baixo, aonde aparece o início dos dedinhos, mais longo fica o meu pé, mais comprido fica. E isso também emagrece o pé e deixa a gente mais longelino em relação ao formato do corpo. Quanto mais alto o cabedal, mais fechado, mais encurto o meu pé, mais gordo ele fica. Aqui uma produção bem executiva. Saia lápis, bem feminina, e a gente usando dois tipos de acessórios. Um acessório pesado, como a bolsa, uma peça mais estruturada, grande, mais firme, com uma sandália de tiras e salto mais grosso. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é assim, se a gente puder sempre, ou quase sempre, para alongar as pernas, usar a tua parte de baixo, a tua saia ou a tua calça, com a cor da sandália, com a cor do calçado, isso também alonga a gente e isso emagrece. Então, o que eu fiz? Na saia branca, que já é uma saia que amplia a gente, eu coloquei uma sandália branca com detalhes em dourado para ficar o segmento, a saia e a sandália, uma coisa só. Uma coisa importante falar também, no ambiente de trabalho mais formal, quanto mais exposto o teu pé fica, menos elegante fica. Então, assim, se a gente quer botar o pé de fora pelo calor, aproveitar as sandálias onde o calcanhar é mais fechado, fica mais fino, fica mais sofisticado, não deixa o tanto pé à mostra. Outra coisa interessante também é o salto mais grosso. O salto mais grosso, para trabalhar, deixa mais confortável, mais sofisticado e também assim, não fica tão vulgar, no sentido de feminino demais. Você pode embelezar, deixar mais bonito o teu look com os acessórios, umas sandálias mais decoradas. Então, aqui eu escolhi duas sandálias douradas, metal, que brilha, que lembra festa final de ano. A sandália com Swarovski, que deixa mais, vamos dizer assim, mais fina, mais elegante por causa do brilho. E a outra sandália dourada, com um cabedal, com um trabalhado em cima, sobre o pé, uma sandália bem trabalhada, bem trançada, que não tem o brilho se você não gosta do strass, se você não gosta da pedraria, mas sim tem um trabalhado sobre o pé. Aqui nessa produção festa, a gente tem a renda, a renda metalizada. Então, como a gente tem um look, uma produção bem trabalhada, eu escolhi uma clutch metalizada e o sapato de verniz nude. Eu gosto um pouco, às vezes, de quebrar, no sentido não de usar a clutch e a sandália da mesma tonalidade, da mesma cor, fazer o tal do conjuntinho. Eu gosto de quebrar um pouco. Então, assim, eu escolhi a sandália nude para combinar com o vestido, o fundo do vestido, que é beige, que é nude, e só coloquei a bolsa metalizada e destaque para dar cor na produção. Outro detalhe muito bonito dessa peça é que o Pip-Tool tem essa tornozeleira parecendo uma joia, parece uma gargantilha, parece que a pessoa está de tornozeleira mesmo. Então, fica muito feminino, muito sensual. Todos os acessórios mostrados são da loja Jorge Bischoff, que fica no Glumenau Norte Shopping. As roupas são da loja Lenagidona.